Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Programa Trabalho Seguro.